Certo. Breno, só para a gente encerrar aqui uma última pergunta, a questão da concorrência, isso está bastante forte, bastante latente, não só americanas, Magazine Luiza, dessa concorrência de empresas internacionais, Mercado Livre, Shopee, AliExpress, Amazon, enfim. Essa concorrência, quando eles chegaram, acabou pressionando bastante as empresas, causando até uma certa cautela ali, isso acabou que já foi ali colocado, foi precificado, foi já entendido pelo mercado ou isso ainda pode avançar e pressionar ainda mais as empresas? Olha, da nossa parte, essa competição já tem sido bem precificada, a gente também não tem cobertura de relatórios de Shopee, de Alibaba, de Amazon, nem de Mercado Livre, mas a gente também faz esse acompanhamento interno aqui, monitora o desempenho dessas empresas. E assim, Shopee, Alibaba, eles têm ganhado representatividade muito grande, até a própria Amazon, Mercado Livre no digital é a grande referência, mas sim, essa competição está bem precificada, porque a gente monitora também o ganho de share dessas empresas. No caso das empresas chinesas, eles atuam muito forte ali no benefício de frete grátis, ou em cashback, descontos, para oferecer um produto mais barato e ganhar market share com isso aí também, mas chega um momento também que tem que virar ali a chave para a rentabilidade. Então, nesse momento, ainda não acredito que vai ser nos próximos meses, deve demorar um pouco ainda, mas esse movimento de rentabilidade deve vir por parte dessas empresas chinesas, e aí o mercado fica mais equilibrado também, a guerra de preços ali, vamos dizer assim, fica mais justa. Tá certo. Breno, quero agradecer sua participação aqui com a gente.